Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático que existe no direito e no processo de trabalho, o espaço feito para você. E hoje é dia de conversarmos de um quadro que eu particularmente sou vidrado, apaixonado aqui no meu canal do YouTube, que eu sei que esse quadro faz a diferença na sua aprovação no exame de ordem, que são as pegadinhas de prova. E hoje, literalmente, várias pegadinhas de prova envolvendo o tema prescrição. Prescrição, porque eu já sei, mas não custa repetir, que o direito pune o inerte. Então, quem dorme no ponto aqui, literalmente, dança. E assim, vou tratar de várias pegadinhas que podem aparecer em prova envolvendo esse tema da prescrição. Vamos lá? Vamos juntos, então? Então, se você gostar, já te convido para dar um like, curtir aqui o nosso vídeo. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e vamos embora. E depois comenta comigo o que você achou, quais são as sugestões, o que você quer de pegadinha, de temas. Fala para mim, porque aqui eu repito, é espaço democrático. Bom, quando eu falo em prazos prescricionais, vamos lembrar, então, da regra máxima, da regra geral prevista no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Contados do término, contados da extinção do contrato de trabalho, eu tenho prazo de dois anos, eu vou para frente, para poder ajuizar a reclamação trabalhista, certo? Certo. Uma vez que eu ajuizei a reclamação trabalhista, eu recuo, eu venho para trás. Eu reclamo os últimos cinco anos do contrato de trabalho. Eu não reclamo todo o contrato de trabalho, eu reclamo só os últimos cinco anos. Então, contados da extinção, vou para frente, reclamo os últimos, reclamo, tenho prazo de dois anos para reclamar os últimos cinco anos. Então, acabou, para frente, dois anos, dois anos para ajuizar a reclamação trabalhista, e reclamo os últimos cinco anos. É a famosa prescrição bienal, a pra frente, e a quinquenal é pra trás. É o artigo 7º, 29º da Constituição. Agora, cuidado, aí sim pode ser que a gente tenha algumas informações pra gente observar. A primeira é, e pode ser pegadinha em prova, para o início da contagem do prazo prescricional, eu preciso levar em conta o aviso prévio, mesmo que indenizado, ele vai ser computado pra todos os efeitos legais. Então, só pra exemplificar, se o empregador comunicou a minha dispensa no dia, sei lá, 1º de maio, a data da baixa não vai ser 1º de maio, e sim, se for em 30 dias, um exemplo, vai ser 1º de junho. Então, eu vou levar esse período, esse um mês aí, esses 30 dias, pra computar o aviso prévio pra todos os efeitos legais, inclusive pra contagem do prazo prescricionais. Tem duas OJs que você precisa ler. A OJ82 e a OJ83, ambas da SDI 1 do TST. Repete, repito, OJs82 e OJ83, ambas da SDI 1 do TST. Vai por mim que isso cai em prova. Tá, então, esse é o primeiro estalo pra já pensar em pegadinha de prova. Fica bem atento quanto a isso. A segunda hipótese é o seguinte, esses últimos 5 anos, Genzete, que eu posso reclamar que você falou do contrato de trabalho, eu já entendi. Eles são contados também da extinção do contrato de trabalho? Não, aqui não. Os últimos 5 anos são contados da data do ajuizamento da ação. Então, quando ocorrer a extinção do contrato de trabalho, você ficar pensando muito, pode ser que perca tempo. Então, eu fiquei lá um ano pensando, já perdeu um ano, só tem 4 anos pra reclamar em tese. Tá, então, os últimos 5 anos não vão ser contados da extinção e sim da data do ajuizamento da reclamação trabalhista. É a previsão, na sua tela, da Suma 308 e tem um do TST. Olha lá, respeitado o bienio subsequente, a cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, contados da data do ajuizamento da reclamação. Então, os últimos 5 anos são contados da data do ajuizamento da ação e não anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato de trabalho. Não são os últimos 5 anos contados da extinção do contrato de trabalho. E sim, eu vou olhar, eu vou observar a data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Tá bom? Fique esperto quanto a isso. Mais uma possível pegadinha em prova, em relação ao menor. Em relação ao menor, a gente não tem prazo prescricional ocorrendo. Contra os menores de 8 anos, não corre prazo prescricional. Contra os menores de 8 anos, não corre prazo prescricional. Então, exemplo, o contrato de trabalho é extinto e o trabalhador tem apenas 16 anos de idade, por exemplo. O que vai acontecer? Não corre prazo prescricional até que ele complete os 8 anos de idade. Completou os 8 anos de idade, é o start. Aí começa a computar o prazo do prazo prescricional. Inicia-se o prazo de 2 anos para que ele, antes menor, agora maior, né, plenamente capaz de forma trabalhista, ajuize a sua reclamação trabalhista. Mas atenção, só pra não ficar nenhuma dúvida, nenhuma lacuna. Esse menor, ele não está proibido de ingressar com uma reclamação trabalhista antes de ele completar 18 anos de idade. Não é isso. Não é isso. Ele pode sim ajuizar a reclamação trabalhista, desde que assistido, ou como chama CLT, ou terminologia da CLT importante, representado por seus representantes legais. Lembra que o menor, ele pode dar recibo de pagamento de salário sozinho, sozinho. Mas quando for promologar as verbas, né, da fim ao termo do contrato de trabalho, ao TRCT, ele tem que fazer isso, são parcelas mais complexas, entendeu? O legislador, com apoio dos representantes legais, é o artigo 439 da CLT. Anota, depois você pega aí o artigo 439 da CLT, ok? Muito bem. A última possível pegadinha, abra o olhão, é quando eu estou falando de ação meramente declaratória. As ações que tenham por objeto, apenas anotações para fins junto à Previdência Social. Imagina que você trabalhou no ano de 2002, de 2002 a 2004, na empresa XYZ Limitada, e sua STPS nunca foi anotada, e quando você saiu não te pagaram verbas decisórias. Aí você deixou, deixou, deixou. Agora, 2021, após assistir esse vídeo, você resolve ajuizar uma reclamação trabalhista postulando as verbas decisórias do período de 2000 a 2002, que eu falei, né? 2002 a 2004, que você trabalhou na empresa XYZ Limitada, e também anotação na STPS, que nunca foi feita. Você pode fazer isso em 2021? Não me parece um ano muito crível, já está mais do que fulminado pela prescrição, você postular as verbas decisórias. Já era, dançou, rodou, você não perdeu o direito, que prescrição não é perda do direito, atentem-se a isso. Prescrição é a perda da exigibilidade, exigibilidade, isso você perdeu. Mas cuidado, mas atenção, pegadinha, artigo 11, parágrafo 1º da nossa CLT. Se for uma reclamação trabalhista, apenas no tocante a uma ação meramente declaratória, para anotação na STPS, do período que se trabalhou, para fins previdenciários, essa ação, ela é imprescritível, não corre prazo prescricional. Peraí, Renato, deixa eu ver se eu entendi, se eu trabalhei lá em 2000 a 2002, na empresa XYZ, e não anotaram a minha STPS, agora em 2021, eu posso usar uma reclamação trabalhista apenas para postular essa anotação para fins previdenciários? Claro que você pode, porque não corre prazo prescricional. A anotação dessa TPS para fins de comprovação perante o NSS não prescreve, imprescritível, imprescritível. E cuidado, ter o reconhecimento do vínculo empregatício independe da empresa estar ou não em atividade. Muita gente fala, ah, essa altura a empresa já fechou. Não importa, não importa. É apenas comprovar que você trabalhou naquele período, não teve a STPS notada, para fins, é lógico, previdenciários. Tudo bem? Então, várias pegadinhas, vou ver no tema da prescrição que podem aparecer e certamente você não cairá nessas cascas de banana, ok? Muito bem, pessoal, vou deixar pra vocês uma super dica, que é o nosso livro de primeira e segunda fase, direito e processo de trabalho, é o 2 em 1, comigo e com o professor Renato Saraiva, 23ª edição, atualizadíssimo, pela editora Juspódio, edição 2021, QR Code do seu lado, é só mirar aí a tela do seu celular, que você vai entrar direto na página de venda e você vai entrar lá para pegar o super desconto e aproveitar e fazer a casadinha com a nossa CLT, a CLT completa mesmo, é só assinar embaixo, seguindo todo o edital do exame de ordem. Fica aí para vocês a dica, o que vocês precisam pelo sucesso para essa aprovação. Bons estudos, sempre, avante e nunca, jamais se esqueçam, se gostou, dá um like aqui, me segue, já se inscreve aqui no canal, porque tem muito vídeo para você e não esquece nunca, como eu disse, trabalho não dá trabalho. Tchau!